Eu avisei que ia passar rapidinho, rapidinho. Chegou a reta final da maior promoção do ano e você tem os últimos dias para fazer assinatura pelos próximos 12 meses do curso Contabilidade 6 em 1. Aqui você vai estudar a contabilidade geral básica, que na verdade é básica e intermediária, mais ou menos os três anos de ciências contábeis. Contabilidade geral avançada com nove volumes, esse é o principal curso. Três, análise das demonstrações contábeis. Aqui você aprendeu a contabilidade do básico ao avançado e a analisar a saúde econômica e financeira de uma empresa e vai fechar com chave de ouro, com três cursos de revisão e exercícios, resolvendo com amplos comentários as questões das melhores provas. Olha, esse é um curso riquíssimo. Aqui você vai estudar a legislação societária já convergida para a contabilidade internacional. Então aquelas normas CPC e IFRS, você vai estudar, é neste curso, que cai em qualquer setame. E, lógico, você vai aprender toda a escrituração contábil, envolvendo ajuste em valor presente, ajuste em valor justo, impérmite, nova depreciação e etc. E finalizar com todas as demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração de luxo e prejuízo acumulado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, reservas, dividendo, tudo sobre esses assuntos, você vai estudar aqui neste curso. E, claro, você vai estudar também as legislações tributárias nas esferas municipal, estadual, federal, e como o ISS, ICMS, PIS, COFINS, substituição tributária para frente, para trás, tributação monofásica, IPI, enfim, esse é um curso riquíssimo para qualquer fim. E, claro, esse é o curso mais almejado pelos universitários, porque você antecipa tudo aquilo que tem que aprender nos próximos quatro anos e apenas um ano. E quem vai enfrentar os grandes concursos públicos, como da Receita Federal, Auditor, Analista, Secretaria da Fazenda Estadual, Cefaz, vai enfrentar Polícia Federal, Agente, Escrivão, Perito Criminal, Tribunal de Contas da União, esse é o curso. Olha, esse curso custa R$ 5.148, mas esqueça esse valor, porque nessa Black Friday caiu para apenas R$ 390,80. Olha só o valor. E você ainda pode parcelar em R$ 12,39. Corra, são os últimos dias. Reta final, acesse natacursos.com ou clique aí no Saiba Mais e venha que eu te espero lá na sala de aula. e venha que eu te espero lá na sala de aula.